Vamos encerrar a enquete, vamos encerrar a enquete, torcedor, em qual estádio você gostaria mais que o Grêmio jogasse? Nabi Abichedi em Bragança Paulista, Colosso da Lagoa em Erechim ou Atilho Paiva em Rivera? O estádio Atilho Paiva em Rivera foi a opção mais votada pelo torcedor gremista, dentre essas três que a gente colocou aqui como opções, né, gurizada? Se falam ainda em outros estádios, se falou até mesmo em Bagé, se falou em outras cidades, Chapecó também, enfim, mas a gente colocou essas três por enquanto. Olha, gurizada, eu acredito que até o final da semana a gente já deva ter aí uma posição, uma situação em relação a onde o Grêmio vai mandar os seus jogos e aonde o Grêmio vai treinar. Vamos ver aqui, ó. Passarinho virou estátua. Rodrigo Camargo. Alô, Rodrigão. Justino Detoni. O Grêmio tinha que ir treinar e jogar em Chapecó. Diego Machado. Que burrada ir para Bragança. Vários lugares cheios de gremistas e vão para o interior de São Paulo. Alexandre M. Ir para São Paulo é mão do Renato, como sempre. Pensando nele e não na nação gremista. Um local com capacidade seria a Ribeira. Estádio sempre lotado para o Grêmio. Galera, não gostando muito aí até agora dessa decisão do Grêmio ir para Bragança Paulista. Inclusive, até na nossa enquete aqui não chegou nem a ser o estádio mais votado pelo torcedor do Grêmio. 14 minutos saltando para as 7 horas da noite. Vamos com a mídia número 6. Mídia número 6. Base gremista reestrutura cuidados, preparações e planejamento de competições em 2024. Matéria do site Grêmio.net. O Grêmio aí reestruturando, tendo que reestruturar toda essa situação na sua categoria de base. Atenção com atletas e familiares, atividades online e programações foram reforçados pelo Grêmio. O Grêmio Futebol Porto Alegreia se informa que devido aos últimos fatos catastróficos ocorridos no Rio Grande do Sul nos últimos dias e nas consequências que irão se apresentar em virtude desses fatos, o clube elaborou as seguintes estratégias para a categoria de base masculina do tricolor. Todos os atletas foram liberados para suas casas até 26 de maio, marcando reapresentação para dia 27 do mesmo mês. Na semana do dia 20, a coordenação, juntamente com a direção do clube, irá avaliar a data de apresentação, podendo manter ou prolongar o plano de ação. Os treinos online serão retomados no dia 13 de maio, para que os atletas e membros das comissões técnicas possam se organizar com as ações. Em relação aos atletas alojados no CFT Hélio Dourado e em Eldorado do Sul, que estavam fora do alojamento durante a enchente, iremos realizar o mesmo procedimento de retorno às suas casas que foi realizado com os alojados nos últimos dias. Lembrando, as competições organizadas pela CBF estão suspensas até o dia 27 de maio. pela FGF, a suspensão ainda consta com um tempo indeterminado. Lembrando que a base gremista teria três competições para participar nesse mês e que foram canceladas por questões de logística técnica e mental do pessoal de trabalho que terá seu foco na reconstrução de suas casas. Canteiras da América, Sub-17, foi cancelada. Copa Nike, Sub-15, foi cancelada. e Copa Voltaço, Sub-14, a competição foi cancelada. O Grêmio não irá mais participar das mesmas. Seis horas da tarde, mais quarenta...